Achou que a gente tinha morrido, né, miserável? Estamos de volta. Saudações aos que têm coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. E acontece o que acontecer, a vida tem que continuar. Barra da Tijuca, terminou a Alvorada. E você vem acompanhando com a gente essa movimentação que eu sei. A equipe do Mob Brasil sabe muito bem que vocês gostam. E já está chegando para a gente aqui, ó. Autoriação Tijuca. Carro ex-transriver fazendo a linha 302. Barra da Tijuca, ô, doviária. Enquanto isso, a gente vai seguindo aqui. O terminal Alvorada, como vocês sabem, ele é um terminal muito grande. Ele abarca as linhas municipais, intermunicipais, o BRT. E também abraça algumas saídas aqui da região da Jacarepaguá, né? Baixada Fluminense, acho que eu já falei, já falei, já falei. Enfim, tem muita coisa aqui dentro. E se você ficar com a gente, você vai ver muito mais. Então é isso. Se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E vem com o Mob Brasil, rumo ao futuro. E aí vindo um carrinho da Dolce Pingo, da Agua Expresso. Esse carro aí, hein, Malcom? Olha aí, o ex-edentor. Rapaz, a suspensão dele está meio a rota, hein, bicho? Ô, louco, meu. E olha aí, o ex-Jabu E86874D. Esse aí vai seguir em direção ao Mato Alto. Seguindo aqui a nossa movimentação, o carro da Tijuca e o 309 da Real. Central Alvorada direto. Pinaí o 302, né, Malcom? Positivo operante, mas não caiu esse vento. Na mola, senhoras e senhores. Meu Deus do céu. E em seguida... Aí está indo o Euro 6. O novo Euro 6 Jeep 5 da Veracruz. Fazendo ali a 415 de Caxias, Barra da Tijuca, senhoras e senhores. E está vendo aí mais dois carrinhos maneiros aí, hein? Olha aí, é Real Auto Ônibus. Vamos mais ali pra frente, Alê. Um pouco mais ali pra frente, Alê. Real Auto Ônibus, vizinho pra Central do Brasil. Esse Torino 14, 17 de 30. C30, em seguida, chegando um carro da 548, da Vila Isabel. Carro da transporte Isabel e eles não vacate. E agora um carro da Futuro. É o C30 343, fazendo 565 por tanque. Eu ia falar um negócio mais do que a cara. Eu ia falar aqui. Acho que o motorista não gostou muito. Não gostou muito não, né, Mal? Acho que o motorista daquele 565 não gostou muito do vídeo, não. Mal sabe ele que a gente está divulgando o bom trabalho que ele está fazendo. Enfim, não sei por que esse medo. Não entendo. Profissionais que todos os dias estão batalhando aí pra levar seu ganha-pão pra casa. A gente vai lá e registra o que eles estão fazendo de bom. É de rolar. De rolar por quê? Não entendo, não entendo. Mas a movimentação continua. Vamos daqui a pouco dar uma volta aí pelo estacionamento e lá pro lado do BRT. Positivo. O lado de cá tá meio fraco. O lado de cá tá meio fraco. Mas o Mob Brasil segue na movimentação pra vocês. E vem com a gente embarcar todos os dias só pra ver a descoberta. Oi! Poçante como um jato, veloz como um foguete. 805. É, isso aí foi um susto que alguém tomou de vir o carro tão acelerado assim. E o Tinguá? Ah, meu Deus. Vou até me segurar aqui na grade. Segura, Brasil! Oh! Ai! E lá vem ele, malvente. Eu te falei pra mim. Ah! Alô, Rio das Pedras! Eis aí o VIP 4, ex-Santo Antônio, da Redentor, na linha 880, Rio das Pedras. Eu perdi ele. Seguido do 863, Barra da Tijuca. Em seguida, vem chegando o Evanil, do Barra Nova Iguaçu. Ó! Rapaz! Vem cá! Já ouviram o meme do Evanil ao contrário? Olha ele aí! Linave pra Barra da Tijuca. Em seguida... Mano, é muito Redentor. Pra Rio das Pedras. Não é possível. Um indo... E o outro vindo. E na sequência... Vila Isabel... Carro ex-Novacap. Olha o 309 voado ali. E olha o Vila Isabel chegando. Outro Redentor chegando. E outro Redentor chegando. Esse na linha 614. Integração. Agora... Depois desse daí. Tá vendo aí? Dois cabos. Vai passar aqui, vai. Vamos ver. Um Busca e um Comil. Esse aqui eu vou dar uma aproximada aqui pra lateral. A produção recomendou cuidado aqui, porque... Aqui o povo passa acelerado. Olha ele aí. Vai vendo, ó. Esse aí é o Busca e o Bus 320. A Jabu ainda no Euro 5. Seguido... Do Campeone 325. Já no Euro 6. Fazendo ali a 2334. Lembrando que nós temos vídeo desses dois carros. E muito mais lá na garagem da Jabu. Opa! Então pra você que ainda não viu. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Seguindo com a movimentação. 1692. Barra da Tijuca. Motorista simpático aí, ó. E o 1693. Caralho, a Cidade de Jardim passou aqui, mal. Foi mal a boca. Eita. 863. Passou de um lado. E o Doce Rio lá na outra ponta. Frentamento da Cidade de Jardim. Pô, mas agora. O que a gente faz, Bitecu? Enquanto a gente tira a foto. A gente se prepara pra ir lá pro outro lado. Porque lá tem mais. Real. Tijuca. Tem hora que a gente perde o foco, cara. É muita coisa ao mesmo tempo. Olha lá, lá vai ele. É bom, hein? Olha o cheirinho de queimado, mal. Nossa. Olha o amor de Deus. Ah, cheiro de risco. Ai, ai. Cheirinho de queimado. Olha o amor de Deus. Olha mais um aí. Mais um. Deixa passar ele. Depois dele, você pode cortar. Ok. Ah, vai o real, 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 real. Maluca, ele mete um rápido. Que não é nada que eu vou tirar a foto. Olha ali o enfrentamento da Útil. Condomínio Barra Bale com o Vista Bus 360. Feitura clássica da Útil. 565 Gávea. Atrás. 2335. Expresso Recreio. É o C12-007. É o espião, é? É o espião, é? Mais um, dois, três, útil. Já perdi a conta. Olha ele aí. Olha o Santo Antônio aí. Olha o Evaninho aí. É difícil, cara. Eu perco o fôlego. Olha aí. Útil turismo. Outro útil. Hoje a Barra tá com muito carro turístico. Mas vamos lá pro outro lado que tem mais coisa. Vem com a gente. Vem com o Mob Brasil. Olha lá. Chegando mais um BRT pra fazer a troca de turno. E aí em seguida esse 880. Meu jovem. Meu jovem. Fala, senhor. É ar condicionado natural com a porta aberta. Olha, gente. Eu acho que é, entende? Mostra isso aqui, Malco. Mostra isso aqui. Meu Deus. Ai. Grelha de churrasco. Esse é o irmão do que eu vi hoje. Hoje eu vi no 47-009. Vamos ali pegar os parâmetros. Olha só. Gravem bem essa cena, senhoras e senhores. Em breve essa cena aqui se tornará uma lenda. Olha só. Carro eixo Juca. 50-309. Carro eixo Abur. 8-6-8-7-8. Carro eixo Caprichosa. E-27-209. Tem esse aqui que a gente redentou também, ó. E-4-7-0-18. Vão guardando essas cenas aqui, ó. Guardem. Guardem bem. Porque logo, logo isso aqui vai ser lenda. O carro que acabou de chegar, que eu mostrei pra vocês mais cedo. Mas tem um ali. Que, cara, guardem. Guardem bem, ó. O nosso diretor, executivo, presidente, Lucas Bittencourt ali, ó. Esse aí, ó. Esse é o E. Olha os motoristas aí, tudo bem? Equipe simpática ali, ó. Esse aí é o Ex-Jabur E86-885. Se não me engano, esse carro aí foi ex... Transporte de Bangu ou ex-Algarve. Agora eu vou ficar devendo vocês. Quem souber, fala pra gente aí nos comentários. Uns poucos toquinhos que rodavam lá no corredor do Cesário de Melo. Que estão vindo aqui pra Alvorada de vez em quando, cara. Infelizmente, o estado deles não é um estado nada legal. Infelizmente. O tempo judiou muito desses veículos. Mas, guardem essa fisionomia, guardem. Como eu disse, logo, logo, esses carros virarão lenda. Guardem essas imagens, que daqui a pouco vai virar tudo tramontina, hein? Vocês ouviram o que foi dito, né? Paradiso 1050 da aviação Teresópolis. Que vai puxar horários de 2h30 pra Teresópolis. Um viajo... Um viajo não, gente. Pelo amor de Deus. Não vá raiva não, meu pozo. É Paradiso 1050. Sob chassi Scania K340 IP. Produção. Por favor. Mostra ali, ó. Mostra lá, ó. O mais esperado do BRT. Ai, ai. O 10. O famoso. É aquela... Agora, aquele momento que criança passa por cima de velho. Eu vi criança de colo correndo, Malco. Eu vi cadeirante andando, Malco. Milagre. Isso é a fila do 10. Enquanto isso, atravessamos aqui pro outro lado. Vou ter uma alvorada, Malco. Matamos o seu bolinho. Aqui passa uma passarela. Passamos tudo. Teve nem como eu fizer vocês, que foi muito rápido. Eu falei com vocês mais cedo o seguinte. O lado de lá, no terminal alvorada, é o lado das minhas urbanas e tem municipais. E todo esse lado de casa, dessa plataforma, que eu uso mais ou menos a direção dessa loja. Ali na Casa do Biscoito Vermelha. É que eu não queria falar o nome da marca pra eles não acharem que a gente tá fazendo merchan, né? Casa do Biscoito. A Casa do Biscoito, ó. Mas, Malco. Oi. Olha quem chegou aí. Acabou de desembarcar. É 90-005. O carro, se não me engano, é ex-transitoral, tá, gente? Vindo pela 10. 10. A nota pra ele é 0. É um Volvo B340M. E aí atrás, não é 25. É 90-001C. É... Isso aí, cara. É porque tem uns que são... O piloto piscou pra gente. Opa. Bom. Bom não tá, não. Deve estar calor ali dentro. É. Ali, ó. O cara já anda com o extintor na mão, já. Tá, cara, não tá abafado, quero ar-condicionado. E aí, em seguida, Bob Rio, nova geração do BRT, na 22. Já de Oceano, com a Alvorada, parador. É o B340M. Ô, Malco. Oi. E registrar esse momento é muito importante, né? Porque é o meio da transição entre os carros antigos e os novos. Como, por exemplo, vocês vão ver aí passando agora 50 ao lado do 10. Esse aí é o E90-2015. Esse carro já é um mix-6500MA da nova geração. E detalhe, e detalhe que eu quero dizer pra vocês aqui. Logo, logo, a gente não sabe quando, mas em breve os Euro 6 do BRT começam a circular. E começam no trans-oeste. É, tá, tá, tá. E vai ser o teste de fogo, hein? E vem aí 35, Paulo Portela, indo em direção a Madureira. Paulo da Portela. E vocês sabem que Madureira é um dos únicos bairros que o BRT atende que ele tem duas estações muito próximas uma da outra. É o terminal Paulo da Portela, que fica ali do outro lado de Madureira, que ele vai pra Valqueire. E subindo as escadarias, você tem a estação Madureira Manasseia, tá? Então são duas estações que Madureira possui. Um dos poucos bairros que são atendidos pelo BRT. Isso eu tô falando de todos os bairros. Saiu, né, Madureira? Saiu, né, Madureira? Saiu? Vai, mó. Eita, mania que o povo tem que ir na porta! Malco, se não deixar a porta aberta, o vagabundo morre queimado, Malco. Morre cozido. Vai, se deixar aberto, o vagabundo morre, porque caiu. Ah, ele caiu, caiu. Passou o 46 agora, 40, os 40 aí também, ó, terminar o Paulo da Portela, Alvorado, Expresso. Tem o 35 que é o Parador e o 40 que é o Expresso. De lá sai também o 41, que vai aqui pra terminar o Recreio. E tá vindo aí pro terminal Centro Olímpico, que é o 50. Hoje eu ainda não vi passar um Vip 5 na 50. Eu tenho pra mim que tiraram os Vip 5 daqui, tá? Cara, é aí eu não tô vendo esses carros não. Tão guardados, hein? Porque eles estão só na... ou na 17... Não estão não. Ou então eles estão na 42, que é Madureira. Na 17 só roda os mascarelos. Ah, sim. Bem lembrado. Então eles devem estar lá em Madureira, na 42, Madureira e Galeão. Ele tá por lá. E aí vocês seguem vendo ao fundo. Cidade das Artes. Um pouquinho mais pra lá. O New York City Center. Aquele teto branco. Isso, com teto branco. Muito bem lembrado. Alguns condomínios aí, pra quem vai pra Barra da Tijuca. E o mar de ônibus aqui na nossa frente. Entre os novos da Mob Rio e os antigos da primeira gestão do BRT. Guardem bem essas cenas, senhoras e senhores. Porque em breve, esses BRTs azuis não existirão mais. Guarda o que eu tô dizendo. Chegando aí, mais um 10. Outro 10. É, intervalo tá curto, tá? Não era, mais. Podia ser sim, dia de semana também. Isso ia ser tão legal. E ó, é o truncado, hein, Malcom. E12 ex-Normandia. Ex-Normandia, é claro. Normandia que na época comprou uns 40 ou 50 carros aí pro BRT. Enfim, hoje não são todos que rodam. Alguns já foram tão cateados que não aguentam mais. Eu não tô falando que o carro tá desse aí não, tá? Isso aí é da gestão nova, ok? Aliás, falando de novo do BRT, esses carros aí, curiosidade. Eles começaram a circular não no trans-carioca. Eles começaram a circular no trans-olímpico, tá? Fazendo 53, Solacapa Alvorada, que antigamente era de Oceânico. Inclusive, saudade. Fazendo a nova linha do trans-olímpico 52, indo até Deodoro. Fazendo o modo parador. Não sei se hoje ele roda, eu acho que não. E o 51, que é Terminal Recreio, Terminal Deodoro. Que em breve vai receber também os BRTs do corredor trans-brasil. E nós do Mobi Brasil vamos acompanhar tudo isso. E você vem com a gente. Vem com o Mobi Brasil. Enquanto isso, o 10 aqui já já vai saindo, hein? Aqui atrás vem parando pro mato alto é o 25. Esse é medonho. Pelo amor de Deus. Se não me falo a memória, esse carro é engendentor. Isso. É um engendentor, é isso mesmo. Malcom, e pra galera que fala assim, pô, mas os BRT no Rio sempre anda cheio. Será que se botar um biarticulado aí no Rio não resolve? E aí eu lembro daquele conteúdo que tem lá no nosso Instagram. É, mano. Teve dois aqui no Rio de Janeiro. Só que o nosso biário não suporta esse biarticulado. Mas calma aí, calma aí, calma aí, Malcom. Calma aí. Quem quiser assistir esse conteúdo tem que fazer o quê? Tem que ir lá no nosso Instagram, no Mob Brasil. seguir o nosso Instagram, porque, olha, além de ter esses conteúdos curtos, com pequenas descobertas, você também tem a batalha das fotos, que inclusive tá rolando lá no Instagram. Se você quiser, você deixou uma curtida lá. É um voto que aquela foto... Que aquela... É um voto que aquela foto ganha. Por que que eu me imborei pra falar isso? Um voto que aquela foto ganha. É um negócio simples. É trocadilho. Bom, então você vai lá, acompanha a gente, que tem muito conteúdo, ó. Sensacional e tem muita coisa ainda pra acontecer. Mob Brasil e o 50. Outro 50. Outro 50. É, 50 tão rolando só fez esses ó 500M aí mesmo. Esse aí tá... Não, depende do horário. Depende do horário. Eu já vi já a noite já um daquele outro truncado. É, depende do horário. Acabou de chegar pela 12. Eita! Rapaz, esse aí tá pro calor, hein, filho. Até o ônibus tá com calor. Tá mesmo? Tá com calor, tô a congergador. Pô, será que esse aí o arco-estado funciona? Não funciona mais não. É, eu acho que não. E tá... Chegou um vindo do Pingo d'água, lá tem outro, ó. Indo pra Pingo d'água. Ô, diretor, lote e sai, meu filho. Não espera muito, não. Não, o povo não aguenta. Vai agitar o calor, tá peste? Eu, hein. Tem o horário, Malco, tem o horário. Peste. Na minha época, lotava e saía. Saudade, inclusive. Tô muito saudável, tá hoje. Caramba. Ó o 25 saindo aí. E470... Vai ser briga de tartaruga no corredor agora. Ah, qual é, cara? Briga de tartaruga. Ai, ai. Saiu pro Mato Alto. Mas você tá fazendo parador. Parador. E o busque é briga de tartaruga. E olha só, inteligência. Saiu o Mato Alto Parador. Certo. Vai sair o Pingo d'água expresso. Não é Pingo d'água que é lá de trás? É, 12. E o Santa Cruz expresso. Vão até lá na frente do requê brigando pra passar ele. Meu Deus do céu. Ó. Dito e feito, ó. Saiu o Pingo d'água. Desse carro aqui da frente tá agoniado já querendo sair. Eita, aí a tiazinha comandando aí. É, a mulher era pra fora. A mulher era pra fora. No controle dos carros mais pesados. É isso aí. Esses carros maiores, eles já boa, a maioria deles estão pro Pingo d'água. E aí entra muito aquela questão do viário suportar. Exatamente. É aquilo. Muita gente quer comparar. Eu vou falar mesmo que o meu diretor sabe o que eu falo, porque eu não aguento. Cara, não venham me comparar viário de cidade pra outra cidade. Embora o Rio de Janeiro discute com cidades grandes, o nosso viário é diferente, gente. Não adianta. Olha aí, ó. Foi só pra lá de um, ó. Chegou. Na 10. Olha o carrinho que vem na 10. É 30 533C Carroês Futuro. Bom, eu vou resumir. Toda vez que for E30, E13 ou E40, vocês já vão falar que aí o Grupo Redentor pra facilitar o entendimento da galera que acompanha o nosso canal, tá? E vem aí o 53 Solar Cap, mas deixa eu voltar. Basta o Solar Cap primeiro que é melhor, vai. Não fica... O povo fica achando que eu tô querendo desabafar no canal e não é essa a ideia. Mas informação é bom e é bom sempre compartilhar. Curioso que esse carro aí, ele tem a... Na primeira articulação, o ar-condicionado dele é o contrário. Falando aí pra gente. Ah, sim. Eu ia falando. O pessoal vai chamando de comparar. Ah, porque... Ah, São Paulo tem meio articulado. Tinha. Porque não tem mais. Nem São Paulo que era... Uau, arrepende, porque tem meio articulado. Nem São Paulo tem mais. Curitiba ainda tem por causa do corredor que foi projetado para esses carros. E é uma logística totalmente diferente. Uma logística que foi construída aqui no Rio de Janeiro, nós não tivemos essa construção. Tem lugares aqui no Rio que não tem nem como ultrapassar na canaleta, cara. Isso é horrível. Não, fora que... Fora que um outro detalhe. A canaleta da 17, cara, você não consegue ultrapassar do corredor do Cesário. Exatamente. E aí você fica pegando. Você bota um carro da 17, Santa Cruz Campo Grande parado, parando todas as estações. E um carro da 14 atrás, que é expresso. E aí o carro acaba virando um parador também. E aí quando você vê, tem três carros da 14 atrás do 17 agarrados. E partiu ele! Depois de uns 15 minutos ou mais, já ficou o descoador de 23 metros. É isso aí. Aliás, mesmo o tamanho desses novos... O dia hoje não tá tão bonito aqui no Rio, né, Malcom? Pois é, cara. O sol se escondeu. O mormaço existe, é real. Mas o tempo tá um pouquinho mais fechado. Graças a Deus, hoje pela manhã ainda não choveu. Agora é um dia de tarde. Hoje é um sábado, por isso a movimentação é um pouco... Depois de ver, cara. Se você é daqueles mais espertos, quer saber quando a gente tá gravando esse vídeo, hoje tá sendo... Vai ser daqui a pouco... A final da Libertadores. Então... Corta a movimentação. 50, Jardim Oceânico. Seguido do 35, Paulo da Portela. Ó como a configuração já é diferente de um carro pô. É diferente, pô. É diferente. Outro 50, um Jardim Oceânico, outro do Centro Olímpico. Ó o 22 aí. E no Jardim Oceânico? É, é. Ou seja, é daqui que o Jardim Oceânico agora vai entupir a canadinha. O Jardim Oceânico. Exatamente. Dois parador junto. Um 25 para o alto, parador. Que acabou de chegar. Valenta, Paulo da Portela, Expresso. Fiquei até que para o dia de hoje, porque é sábado, tá vazio, hein? É. A galera tem muita amadureira hoje não. É. 46 alvoradas. Esse aí tá chegando. Tem um ali apontando já pra sair, hein? Penha na Zona Norte do Rio de Janeiro. Esse aí é o E902063. Minha boa. Minha que desafoga muita gente essa, irmão. Sim, com certeza. Porque ele vem pegando ali Penha, Vicente Carvalho, Madureira, papá. Ele não cobre o espaço que uma deixou, não. Mas ele atende bem. Antigamente tinha o semidireto, né? O 30, que era pro Galeão. E o 31 Vicente Carvalho. O 31 existe, 30 não mais. Eu acho que quando começar o Tênis Brasil, eles vão querer voltar com ela. Vai ser bom. Porque o pessoal que viaja, vai ser um benefício. Aí, falei com 46 Penha, é E902048. Esse tá chegando. Ele tá indo pra Penha. Tá indo pra Penha, é esse? Tá, tá indo pra Penha. Olha só, ex-três amigos. Há muito tempo não vejo carro na numeração três amigos por aqui, hein? É 44, 7, 13. Era um dos mais confortáveis esse, cara. Era, né, malta? Era, 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 era. Eu falei era, não falei? Era, né, malta? Era. Ah, eu não entendo. Não entendo. Como é que consegue se fazer? Ó, tá vindo lá atrás um do que era um dos carros mais novos. Um dos melhores. Que pra você, esse era um dos mais confortáveis. O que vai vir lá atrás agora, é o que pra mim era o mais confortável. Ah, o MegaBank. Eu lembro na época que... Esses carros rodavam na 22. Sim, bem lembrado. E eles eram já os únicos dos 10zinhos que estavam gelando. E um corredor a mais já lava direito. Só eles. Hoje, infelizmente, já não tão mais tão bem. Porta do motorista aberta. Porta do passageiro aberta. 25A E13. Ex pro Redentor. Ó, lá tá a boca aberta. Opa! É uma pena ver uns carros desses carros bons, cara. E foi esse, esse foi o carro que eu falei. É aquele carro que para mais à frente na estação. Sim. É o da marcação verde. É a última marcação da estação. Isso aí. Depois a gente pode até progressar um vídeo pra mostrar direitinho com essas marcações aí. Pra eles entenderem. Pegar uma estação do Transoeste Parador, dá pra mostrar isso? Dá. Dá pra mostrar. Tem uma aqui próxima temporada. Dá pra gente fazer isso. Ó, se segue a movimentação. E aí, minhas amigas e meus amigos de todo o Brasil. Estamos encerrando mais um vídeo de movimentação. Mas deixa eu só mostrar pra vocês uma coisinha. Essa aqui é a plataforma B que eu falei pra vocês, ó. Desembarques também, tá? Do Transcarioca. Desembarques do Transcarioca Transolímpico mais à frente. Certo? Essa aqui é a plataforma C. Que é de onde sai. Por exemplo, o semi-direto pra Santa Cruz aqui da frente. Um pouquinho mais pra trás ali, pro pingo d'água. Prataforma D, aqui na frente de Mato Alto. Segue pro Redentor. Autovição Tijuca parando aqui também. Na plataforma C, você ainda tem saídas. Da 805, que é a linha que vai pro Jardim Oceânico. Que faz uma integração também com o metrô. Só que indo pela Orla da Barra. Você tem também a Real Autoônibus com a 309. Você tem a Transporte Vila Isabel. Fazendo a 548, que é o que eles chamam de integrada 3, mas é 548, tá? Que também oferece uma integração, tanto Jardim Oceânico quanto com o Botafogo. Na estação do metrô também. Você tem ali na plataforma a E, que não é bem uma plataforma, é mais um espaço pra embaixo e desembarque. Porque não fizeram plataforma pra lá. E eu faço demais, não aguento. Da Inter Municipal, por exemplo. Aqui na frente, Caxias. Um pouquinho mais pra trás ali, Belporrocho. Olha o que a gente mostrou mais cedo. Nova Iguaçu e Nilópolis. Ou seja, tem uma integração quase completa com a bachada, né? Nós encerramos o nosso vídeo. Agradecendo a vocês pelo carinho, pela audiência, pela parceria. Não esquece, gente. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Mome Brasil, embarcando todos os dias na sua própria descoberta. Fui! Abraço! Abraço!